Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Ah, não. Aquele outro que fez ontem, que tem um bocão, como é o nome dele? Ah, o Thiago Silva? O Thiago Silva! Ah, tu gostou do Thiago Silva? Com certeza! Ai, não sei! Não sei o nome de nenhum! Bom, está rolando uma grande promoção aqui na loja Tudo de Bom. Um parceiraça do programa Lagoa na Copa, parceiraça do Grenal de Mesa. Nesse mês especial de Copa. A gente explicou como funciona a promoção. Tem que compartilhar essa postagem, colocar o seu palpite para o Brasil e México e dizer também, né, Paloma, qual é a loja favorita na sua opinião. Quer acertar os três itens, está apto. Se tiver desempate, a gente faz sorteio. Mas tem que respeitar os três itens. Para inspirar a mulherada, que vai vir aqui comprar essa manta, vai ganhar aquele lenço muito bonito, verde, já no clima da Copa. Já tem um palpite, um resultado para Brasil e México, oitavas de final da Copa do Mundo a partir das 11 horas da manhã de segunda-feira? Já tenho! Já tem mesmo! Já! Com uma cara confiante, eu diria assim. Tô, tô sim! 2 a 0 para o Brasil! 2 a 0, Brasil? 2 a 0! Tu acha que o Brasil vai ser Hexa mesmo? Vai! Rumo ao Hexa! Tu é dessas, Paloma, que tá no clima da Copa, gostando de ver os jogos, tá vibrando... Tô, tô vibrando, torcendo para o Brasil! 2 a 0! 2 a 0! Qual teu palpite, então, Jáque, para inspirar a mulherada a participar? Bom, nesse último eu disse que era 2 a 0, nesse eu vou ser mais otimista, 3 a 0! 3 a 0 para o México? Para o Brasil, né? Ah, para o Brasil, não falou, não respondeu. 3 a 0 para o Brasil? 3 a 0 para o Brasil. Dois gols do Neymar e um do Felipe Coutinho? Ah, não, aquele outro que fez ontem, que tem um bocão, como é o nome dele? Ah, o Thiago Silva? O Thiago Silva! Ah, tu gostou do Thiago Silva? Com certeza! Gosta mais do Thiago Silva do que do Neymar. Ah, com certeza! Prefere o goleiro Alisson ou o Neymar? Não, o Alisson. O Alisson, tá certo. É a primeira vez na história que a mulherada tá preferindo um goleiro do que um atacante, mas tudo bem. Então tá certo. Participe da promoção, não precisa saber o nome do jogador, só palpitar ali, colocar os 2 a 0, 1 a 0, 3 a 0, ou Vitória do México, enfim. Aí vai de acordo com a sua criatividade e a gente tá ao vivo aqui na loja, tudo de bom. Lembrando pra você que nesse clima verde e amarelo você pode comprar essas mantas, lenços e a loja tá cheia de novidades esperando por vocês neste inverno de 2018. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho